Viva la France! Pois é, gente! Na França, a esquerda produziu uma vitória muito importante, com aliança com a centro-direita, é verdade, e eu vou explicar isso em mais detalhes nesse vídeo. Mas antes de explicar, a gente nesse vídeo tem duas tarefas. Uma é se deliciar com o chororô da extrema-direita, que, aliás, ele, embora aconteça com diferentes figuras, uma liderança da extrema-direita, influenciadora da extrema-direita no Brasil, vocês vão ver que o discurso é meio que o mesmo. É um mesmo discurso ridículo e cheio de dor de cotovelo. A gente vai se deliciar, não só com eles, mas com vídeos da extrema-direita que viralizaram nas redes. Eu vou mostrar também os vídeos do pessoal jovem de esquerda comemorando, porque não vamos só tripudiar dele, não vamos comemorar também. E a segunda tarefa que a gente tem é analisar por que isso aconteceu na França. Bem, o chororô da direita começa, claro, com o primeiro derrotado, que queria virar primeiro-ministro. O Jordan Bardella, o líder lá da ultradireita francesa, afirmou que o Macron entregou a França à extrema-esquerda. Ele está se referindo à aliança que o partido do Macron fez com a França em submissa. E ele teria entregado à França à extrema-esquerda. Oh, está de chororô. Ele achava que ia virar primeiro-ministro e virou primeiro-perdedor. Entendi o chororô. Está ali muito triste. Mas como vocês vão ver, não tem muita criatividade, não. Porque a Bárbaro do Te Atualizei repete a mesma bobagem, com algumas outras bobagens acrescidas, adicionadas. A França fez nas eleições o que o Brasil fez em 2022. A direita limpinha entregou o poder à extrema-esquerda. Às vezes, é necessário aprender com os erros para nunca mais cometê-los, assim como faremos no Brasil, disse a Bárbara do Te Atualizei. Peraí, Bárbara. Tem alguns problemas aqui. Você dizer que é necessário aprender com os erros para nunca mais cometê-los, se você está chamando tanto o Melanchon de extrema-esquerda como o Lula de extrema-esquerda, embora o Lula seja centro-esquerda, e o Melanchon está mais para a esquerda mesmo, mas não extrema-esquerda. Mas enfim, vamos deixar esses erros seus para lá. E vamos pensar no seguinte. É a primeira vez que os socialistas e que uma coalizão de esquerda chega ao poder na França? Não. Isso aconteceu já várias vezes no passado. Não estou falando só do Mitterrand, não. Tem outras vezes. Mas enfim, a Bárbara está... Assim, não conhece a história da França, né? Mas e o Brasil? Vai dizer que nunca mais vai cometer esse erro, nunca mais vai botar o Lula no poder. Mas peraí, Bárbara. O Lula não foi eleito presidente uma vez, não, nem duas vezes. Essa é a terceira vez que ele é eleito presidente. Ele que é de centro-esquerda. E ele fez a sucessora Dilma uma vez e duas vezes. Dilma foi reeleita, você já se esqueceu. Mas enfim, vocês conseguiram aí um golpe jurídico-parlamentar, não é? Conseguiram com apoio da classe dominante uma eleição, né? Mas não fizeram... Foi o único presidente que não conseguiu se reeleger, o Bolsonaro. Passou ainda mais esse vexame, não é? E agora estão do chororô, do vexame lá na França. Agora, se vocês acham que o vexame é só isso daí, vamos dar uma olhada no... Olha, e se tiver alguns cortes no som, é porque esse pessoal soltou muito palavrão, viu, gente? Mas vamos ver as imagens do povo da extrema-direita explodindo de raiva. Vamos dar uma olhadinha. Pois é, mas para não ficar só na extrema-direita com... Com, assim, braba e tal. Que tal nós vermos uma imagem bonita da juventude francesa comemorando? A gente ficar também com uma imagem bela, como foi o belo discurso do Raí, não é? Vamos ver essa bela imagem. É o dia 20 horas, e vamos descobrir a nova Assembleia. E se derrubar... Obrigado. A alegria estampada nas caras da juventude francesa comemorando realmente é uma imagem muito bonita, muito bonita. Então, além de ver a direita se batendo toda, ver eles comemorando é bonita. Agora, o primeiro-ministro francês anunciou sua renúncia após a vitória da esquerda. O chefe de governo centro-direita destacou que vai continuar no cargo enquanto dever assim exigir. Agora, por que essa vitória da esquerda francesa aconteceu? Ela aconteceu fundamentalmente porque teve a inteligência de fazer um acordo com o partido do Macron de centro-direita e dizer o seguinte, olha, tem um segundo turno nas eleições parlamentares em cada distrito, né? Então, o terceiro colocado, se for da esquerda ou se for do partido do Macron, vai abrir mão da sua candidatura, o terceiro, o quarto colocado, enfim, o terceiro colocado, abre mão da sua candidatura para apoiar o candidato que vai querer barrar aqueles que são contrários à democracia, aqueles que são contrários à república. Vai apoiar o candidato, vamos chamar assim, do campo democrático, né? De uma aliança democrática de direitos humanos, de direitos sociais. E essa estratégia fez com que, mesmo o partido da extrema-direita conseguindo 10 milhões de votos e pouco mais de 10 milhões de votos, e a esquerda tendo conseguido perto de 7 milhões, e o partido do Macron menos ainda, os partidos do Macron mais a França insubmissa do Melanchon juntos conseguiram 13 milhões de votos. Mas o que aconteceu? Na ordem de parlamentares, porque os da esquerda apoiaram de centro e os de centro apoiaram os da esquerda, os de centro-direita apoiaram os da esquerda contra a extrema-direita, o parlamento ficou com a esquerda em primeiro lugar, depois a centro-direita e depois a extrema-direita. Ou seja, até o partido do Macron, e o Macron que estava absolutamente fragilizado, conseguiu mais parlamentares, membros do parlamento, do que a extrema-direita. Isso significa o quê? Que uma aliança do campo democrático, ela é fundamental para vencer eleições. Agora, para criar uma imunização em relação à extrema-direita, é necessário, na hora de governar, ter uma coalizão de esquerda que implemente políticas sociais inovadoras, como renda universal de cidadania, para combater a pobreza extrema, como cooperativismo, para ter um horizonte para além do capitalismo. Então temos a ideia de democracia dos espaços de trabalho, de cooperativismo verdadeiramente democrático, em que a classe trabalhadora tem o poder no espaço de trabalho, decide o que produzir, como produzir, democraticamente constrói isso. Por quê? Porque só uma classe trabalhadora que assuma esse protagonismo e tem esse poder, ela vai se tornar verdadeiramente imune ao canto da serpente da extrema-direita. Isso é fundamental. Então, fazer alianças, sim, para bloquear a extrema-direita e conseguir vitórias eleitorais, sem dúvida, sem sombra de dúvida, por criar e apoiar todo candidato que está do lado da democracia contra essa extrema-direita internacional, sempre. Mesmo candidatos ruins, como é o caso do Biden, que é horrível. O Biden é um candidato, assim, muito ruim. Mas ele é melhor do que o Trump. Ele é melhor do que o Trump. No caso brasileiro, eu entendo o Lula como um cara de centro-esquerda, história orgânica, classe trabalhadora. Tenho críticas, acho que às vezes não é tão de esquerda em algumas políticas quanto eu gostaria, sim. Mas apoiar contra a extrema-direita, fazer campanha contra a extrema-direita, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Agora, para criar o caminho, para fechar a porta da extrema-direita no futuro, somente tendo um horizonte pós-capitalista. Porque o capitalismo, o capitalismo com sua concentração de poder e de riqueza nas mãos de poucos, com sua sociedade extremamente hierarquizada, com a hiperexploração, o capitalismo, ele produz, ele produz o terreno fértil onde a extrema-direita pode se disseminar. E somente uma sociedade que tem um horizonte pós-capitalista pode construir o caminho da superação e de só aterrar para sempre essas alternativas de extrema-direita. Essa clareza é fundamental, mas estratégia e saber vencer, como foi feito na França com a União, também é muito importante. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha e viva la França. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.